Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, algo que aconteceu está deixando os órgãos regulamentadores americanos desesperados, tá? Antes de tudo, o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo. Está aí o link com o tutorial completo. Bom, meus amigos, embora essa não seja a declaração oficial do Federal Reserve acerca do Bitcoin e das criptomoedas, eles publicaram uma matéria, um artigo sobre o papel internacional do dólar americano e seus respectivos desafios no futuro. Então, para os analistas do órgão, em um horizonte mais longo, as soluções de pagamentos como as moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, enfim, tem um potencial forte, tem um potencial muito forte de diminuir o uso da moeda americana. Abre aspas, né? Uma mudança no cenário de pagamentos também pode representar um desafio ao domínio do dólar americano. Por exemplo, o rápido crescimento das moedas digitais, tanto no setor público quanto no setor privado, poderia reduzir a dependência do dólar americano. Só que é claro que, eu digo aqui, que os Estados Unidos, eles têm muitas vantagens em relação ao Brasil. Muita coisa que tem lá é melhor do que tem no resto do mundo. Só que eles foram educados desde criança, com pancadinhas na cabeça, dizendo assim, Estados Unidos é o melhor país do mundo. As pessoas aqui são as mais legais. Americano é o melhor do mundo. As mulheres aqui são as mais bonitas. Não sei o que, aqui é melhor. Então eles têm uma certa dificuldade em aceitar que eles não são responsáveis por algo. Tanto é que, na década de 70, 80, existem relatos que apontam que, em solo norte-americano, existiam mais agentes da KGB nos Estados Unidos do que agentes necessariamente americanos. Só que não só eles nunca admitiram isso, como os filmes retratados daquela época pra cá sempre colocam os americanos no centro de tudo. De repente, tem algum filme de alienígenas que vêm ao mundo fazer alguma coisa com tecnologia ultra avançada, mas os americanos com arminha que vão resolver tudo. Em determinado filme de zumbi, guerra mundial Z e tudo mais, Israel é o país que mais se preparou, mais se ajeitou pro apocalipse zumbi e tudo mais, mas, na verdade, quem resolveu a parada foram os americanos. É sempre assim. Eles são doutrinados a entender que eles não são o centro econômico do mundo. Eles são o centro geral do universo. E isso vem bem antes da ida do homem pra lua, que era o americano, obviamente. Então, pegando esse espírito, a gente percebe que realmente eles não conseguem se desvincular dessa doutrinação e eles afirmaram que, apesar do Bitcoin, das criptos, assumirem um papel importante no mundo, no geral, abre aspas, no geral, o domínio do dólar americano permaneceu estável nos últimos 20 anos, fecha aspas, né? E ele ainda diz que o domínio do dólar vai continuar no mundo. Vai reduzir um pouquinho só por conta das criptomoedas, né? Então, você vê aí, é o salvador. Embora o pessoal não tenha pego muito bem a ideia do Bitcoin e das criptomoedas, ainda assim, o Bitcoin entrou com força lá. Bitcoin e cripto, Venezuela também. O pessoal lá está preferindo negociar em dólar ou negociar em criptomoedas? Negociar em criptomoedas porque é mais fácil. Na China, os chineses usam as criptos pra se defender da opressão estatal. Eles não usam dólar. E, cara, tem mais chinês no mundo do que qualquer outra pessoa. Então, é um absurdo dizer que, se você pega, por exemplo, China, Rússia e Índia, que são países populosos, gigantescos, a Índia não é tão grande, mas tem bastante gente. Seria muita ignorância falar que esses países utilizando criptomoedas ainda assim não ia impactar na dominância do dólar. Claro que ia. Gente, a Visa tem sistema de remessas interbancárias internacionais com o quê? Com dólar ou com cripto? Com cripto. Dólar norte-americano não vai sumir. A moeda brasileira não vai sumir. As moedas nacionais, no contexto geral, acredito que não vão sumir. Mas elas estarão para essa situação daqui a alguns anos, né? Do mesmo jeito que o rádio está para TV. As pessoas não vão parar de ouvir rádio. Nunca vão parar. Vão usá-lo de uma outra maneira, né? Hoje, muita gente ouve rádio no carro. Tem lugares que não chega sinal de televisão. Não tem nem... Aliás, tem até sinal. Só que não tem energia elétrica. E se o cara tem um rádio e uma pilha, ele consegue ouvir. Então, assim, o rádio não morreu. E veio a televisão. Depois da televisão veio a internet que se integrou com a televisão e tudo mais. Então, o dólar não vai cair 100% em desuso, obviamente. Mas dizer que nunca vai ser substituído pelas criptomoedas em sua maior parte é uma prepotência absurda. E o que você acha a respeito? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.